Galera, tô com o Zé Cabeludo, representante da Serra. Este cara aqui é diferenciado. Pensa num caba raparigueiro. Este aqui é desenrolado. Bota quente, Cabeludo. É show, papai. Show bola. Show bola. Representante da Serra, menino. Aí é que cura. Aí ela foi campeã do Totolete. Show. É o mesmo do Totolete, ó. Já sabeu, né? Tá comprando de novo, né, Cabeludo? Tá comprando de novo. Quanto foi o prêmio? Quanto foi o prêmio? Naquele tempo? 60 mil. 60 mil. Gastou de coisa com as namoradas? É, gastei com o velho. Eita. Gastei com o velho, gastei com o vilhado. Eita. É o maior papo cara. Gastou com o quê? Mulher? Mulher, com o vilhado. Eu gastei mais que mulher. Ah, é show, papai. Bota quente, Cabeludo. Tá certo. Show. Valeu, Cabeludo. Viado. Show, show. Só de mulher. Eu amo mais mulher, mas viado não quer não. Show. Mas gastou dinheiro com eles. Gastei.